Música Nós da RP11 queremos agradecer essa parceria que veio há alguns anos, obrigado pelo 2014 e um feliz 2015. E nós da Ótica Visão do Povo também viemos desejar um feliz ano novo, com muita saúde, paz, prosperidade, que 2015, Tati, seja melhor que 2014. Agora 2015 batendo na porta. E quando a gente pensa em 2015, vem festa, porque é ano novo, mas logo em seguida vem início as aulas. E a mãe que está preocupada, o filho não está enxergando legal, de repente está tendo dificuldade de enxergar de longe. É só vir na Ótica Visão do Povo que vocês vão estar aqui esperando, né? Volta às aulas agora. Estamos preparando uma grande novidade para as mamães, para trazer os seus filhos, para fazer um óculos novo. Porque não pode deixar para a última hora, senão daqui a pouco, ó, as aulas estão voltando e a criançada está com o óculos quebrado. Já passou já a hora de fazer um exame de vista novo. E a gente está preparando aí uma grande promoção para a volta às aulas. Isso mesmo, a Ótica Visão do Povo está sempre pensando, preparando sempre uma novidade para todos. E agora, mais do que nunca, volta às aulas. Quem quiser vir conhecer a Ótica Visão do Povo, qual é o endereço? Fica na Rua Francisco Sá, 297, aqui pertinho da hospitalar, tem um posto de saúde, um hemonúcleo, então não tem como errar. Telefone? 2643-2026. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho